Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira A doença vai embora junto com a sujeira Ferme, bactéria, mando embora embaixo da torneira Lava uma, lava outra, lava uma Lava outra, lava uma Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira Lava uma, lava outra, lava uma 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 Legenda Adriana Zanotto